Vamos falar, a geofísica estuda também os efeitos do aquecimento global e da poluição, os efeitos na terra, assim, se pode ter algum efeito. Estuda, estuda. E como é que influi e tal. E a gente já está perdido mesmo, aliás. Mesmo se a gente parar de poluir ou de destruir hoje. Cara, ainda dá tempo, hein? É? Ainda dá tempo. É? Teria que fazer aí um grande esforço, né? Pra tentar parar o quanto antes, né? Pra temperatura não subir muito e tal. Quais são os grandes vilões dessa operação aí? Cara, aí... Somos nós mesmo? É, somos nós, né, cara? Aí, voltando naquele lance da vida no universo, tem um fator hoje que a gente coloca, quando a gente estuda a vida no universo, que antes a gente não colocava. Que é a autodestruição. Então, sabe por que pode não ser que existam outras civilizações? Porque elas já se autodestruíram. Seja através de guerra, seja através de um aquecimento global desenfreado, entendeu? Que aconteceu no outro mundo e destruiu aquela civilização. Mas é bem mais fácil ir pra Marte do que, né? Corrigir o que a gente está fazendo. É só explodir um monte de negócio por milhares de anos. É isso, é isso. Acho que era bom a gente ir pras perguntas, hein? Claro, mas o grande crescimento da população, Tá bem. Como é que o planeta pode suportar tanta gente? Não vai suportar, cara. Uma hora vai acabar, né? O espaço, né? É, cara. É isso que eu fico pensando, pô. Mas e aí? E não é o espaço, né, cara? Porque você não quer... Você quer ir viver ali no meio do mato, ali, entre, sei lá... Entre... Palmas e Belém. Tem uma baita de um espaço ali livre. Ninguém quer ir morar lá, cara. É igual quando você viaja Rio-São Paulo, você vê um puta espaço livre entre... Entre... Na viagem de carro, né? Claro que tem gado ali, tem pasto e tal, mas... Mas que ninguém quer viver ali. É, tem uma casinha, às vezes, isolada no negócio e tal. O pessoal quer viver nos grandes centros e tudo. Tá, mas faz a pergunta aí, vai. Não, não, o Tony tem que fazer, né? Ah, tá. Mandaram aí. É, eu fico achando que... É, até acho que porque o Sérgio tá com o horário, eu acho, pra ir embora, não? Ah, é? Ah, cara. Não, relaxa, tudo bem. Relaxa. Toda bala. Então, pessoal, a gente vai ter mais três horas de podcast aí. Pega, vai pegar seu... Ah, lá no Vilela eu fiquei seis horas, cara. Olha aí. Boa. Caraca. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau.